A respeito do rebaixamento e da extinção das comarcas, verdadeiras unidades territoriais de administração da justiça, é correto afirmar que a supressão dos requisitos para que se crie comarca pode acarretar a sua extinção. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 8º. A redução ou supressão dos requisitos exigidos para que se crie comarca ou se eleve em trância poderá ter como consequência que se extinga aquela e se rebaixe esta, conforme for o caso.